Mas atenção, hein? Eu quero começar as notícias de hoje com uma história muito séria. Ontem, no final do nosso Cidade Alerta Londrina, chegava a informação de que uma escola no Ilda Mandarino, na Zona Norte, tinha sido incendiada. Escola Municipal Professor Odésio Franciscon. A informação que chegava era de que tinham ateado fogo na escola. A nossa equipe seguiu pra lá. E quando essas imagens chegaram, a gente se assustou muito. Provavelmente por vidros quebrados na janela, eles atearam fogo dentro da escola. O fogo acabou destruindo carteiras. Carteiras novas, tá? Tinham acabado de ser colocadas na sala de aula. Livros, cadernos, armários. Olha a situação. Imagina pra quem é apaixonado por educação, pros professores dessa escola na Zona Norte, pra você que tá me vendo agora, imagina como é acompanhar uma imagem como essa. Uma escola pública, material didático, sendo destruído pela ação de vândalos. Tem possibilidade de um curto-circuito? Eu vou ser bem sincero com você. Não! É óbvio que uma conclusão do que aconteceu só vai sair depois do laudo de perícia técnica. Mas quando os bombeiros seguiram pro local, e viram ali, aquela janela quebrada, e viram que o fogo se concentrou naquela parte ali, onde a parede ficou toda chamuscada, onde muita coisa foi destruída, ali ó, no fundo, aquele buraco ali, tá claro que foi criminoso. E o pior, tá? Teriam visto crianças entrando nessa escola e ateando o fogo, que acabou destruindo muita coisa. Os bombeiros seguiram pra lá, mas como o fogo foi muito rápido, cortina ali no canto, madeira das carteiras, muito papel de livros, de cadernos, eles chegaram e apenas evitaram que o fogo não saísse dessa sala e fosse pra outros pontos da escola. A gente vai ouvir agora um dos bombeiros, o Matheus Oliveira, ele falou com a gente lá pouco depois deles, deles encerrarem o trabalho, deles fazerem o controle do fogo, fazerem o rescaldo, darem uma olhada se não havia risco de que o fogo voltasse em outras partes da escola. Foi aí que ele conversou com a repórter da M&S. As salas estavam com incêndio, estavam pegando fogo próximo à janela, né? Então havia alguns indícios ali de, provavelmente, de vandalismo. Que as salas de aula pegaram fogo próximo à janela, cortinas, cortinas e algumas carteiras e livros que se juntavam naquela região, né? Havia um vidro quebrado de uma sala e, aparentemente, haviam sido forçadas as janelas basculantes das salas de aula. E foi feito o adentramento no local, né? E os bombeiros contiveram ali as chamas, que também já não estavam em tão alto nível de incêndio. E controlaram e, posteriormente, chegou também a diretora e uma professora da escola. Não havia muito material combustível, mas, com certeza, a ação ali pôde evitar danos maiores, né? A professora Doriane Zulim, que é a diretora da escola, também conversou com a nossa equipe. E não é fácil pra ela, que contou que a comunidade sempre participou muito nessa escola, sempre ajudou muito. Enche a tela de novo, Marcião, por favor. Pra você que tem uma professora na família, eu sei que tem muita gente que tá vendo a gente, que é uma professora aposentada, que é um professor aposentado, alguém que de repente tá de folga nessa sexta-feira. Pra quem gosta, pra quem tem o dom de ensinar, ver uma escola sendo atacada por vândalos. Porque a escola, gente, na minha época sempre foi um espaço pra servir a comunidade. Escola é aquele espaço pra receber os alunos e pra dar educação, eu digo sempre, de disciplinas como português, matemática, história. Escola não dá moral pra ninguém, não. Esse tipo de educação vem dos pais. E infelizmente, deu pra perceber que quem praticou esse ato não recebeu essa educação em casa. E não é na escola que ele vai aprender a respeitar o patrimônio público, a respeitar aquilo que não é dele, aquilo que é de todos. Ainda que ele seja aluno da escola, aquela carteira ali não é só dele. Aquela carteira, hoje tá servindo a ele, amanhã tá servindo ao seu filho, ao meu filho. Sabe quem vai pagar pelo conserto dessa escola municipal? Eu digo sempre aqui, se olha no espelho. Sou eu, é você. Os nossos impostos vão custear o conserto desse ato praticado por vândalos. E aí que, infelizmente, a gente não tem efetivo da guarda municipal, não tem vigilantes. Nós recebemos essa semana o secretário de Defesa Social, Evaristo Gusset, e ele me dizia isso. Juliana, eu não consigo botar guardas municipais em todas as escolas, em todas as unidades de saúde. E não dá também pra um guarda ficar aí 24 horas por dia. Quando a gente tem uma escola, gente, entregue à comunidade, quando a gente tem um espaço como esse, que todo mundo sente como seu, é a própria comunidade que cuida. É óbvio que o povo do Ilda Mandarino não tá representado por esses vândalos. Pelo contrário, lá tem gente trabalhadora, lá tem gente consciente das suas obrigações, das suas responsabilidades, dos seus direitos. É óbvio que a população do bairro inteiro tá revoltada com isso. Tá revoltada com o que fizeram nessa escola. E todo o corpo docente, toda a direção também. Vamos ouvir o que é que a diretora disse pra nossa equipe, pouco depois desse incêndio registrado ontem à noite. Não tinha mais alunos. Eu saí daqui às 18h05, 18h07 e fui pra casa. Passado 40 minutos, recebi uma ligação de uma colega de trabalho, pra eu retornar à escola, que os vizinhos estavam aqui à frente, haviam chamado o bombeiro, né, o corpo de bombeiros, a própria comunidade chamou, tendo em vista um clarão aqui no fundo, com probabilidade de ser fogo. Quando eu cheguei, mas eu moro bem próxima, vim rápido, o bombeiro já estava aqui fazendo o trabalho deles. E nós realmente visualizamos sinais de vandalismo, né, e atearam fogo na cortina, que rapidamente alastrou-se e queimando livros didáticos, mesos das crianças, cadeiras e assim, uma ajuda de ação, né. A escola, ela está para servir, cumprindo o seu papel social. A comunidade, por sua vez, deve cuidar, deve ter o sentimento de pertença, é para eles, é para todos nós, né. Nós temos aqui seis turmas de alunos no período matutino, seis turmas de alunos no período vespertino, totalizando 276 crianças que têm esse atendimento, né, da escolarização durante o dia na escola. E assim, a gente trabalha com bastante alegria, com bastante determinação. Todos os vidros da escola foram trocados recentemente, o serviço foi concluído há 15 dias, no mínimo. Estão todos novos, foram trocados os vidros da escola inteira. As cortinas, nós lavamos, inclusive contei com algumas mães da comunidade para ajudar a colocar os anéis, nós colocamos as cortinas, né, a marcenaria, que é um serviço da prefeitura, veio, colocou os varões, colocaram as cortinas. Então, assim, as mesinhas e as cadeiras do P5, que foi a salinha mais prejudicada, tudo novinho, né, eu cheguei aqui, comecei a trabalhar dia 22 de fevereiro, no dia 22 de janeiro. Em seguida, solicitei as mesas e as cadeiras para as crianças, que no outro dia já estavam aqui, ou seja, essas mesas que foram queimadas hoje, elas foram tiradas do plástico esse ano. Tudo novinho, os armários da sala de aula. Então, assim, é uma judiação, né, é uma pena. Algo que deveria ser preciosidade, que deveria ser cuidado, um tempo que a gente precisa se ausentar, acontece isso. Então, assim, eu fico triste, né, tem que fazer um trabalho com as crianças, com os professores, porque é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar de aprendizagem. Não é um lugar para nós visualizarmos o que nós estamos visualizando aqui hoje. Eu concordo exatamente com o que ela disse, gente. Nunca que a gente imagina que numa escola a gente vai ver esse tipo de coisa, essa destruição enorme, né?